Miranda, vamos voltar um pouco pra base, que eu lembrei agora do episódio marcante que você passou. Se eu não tiver equivocado, foi na Copa RS, ou foi alguma competição sul-americana que você teve um caso de racismo. Um jogador, se eu não me engano, argentino, não foi isso? Eu lembro que você inclusive fez um gol de pênalti no dia e foi na câmera falar. Conta pra gente exatamente o que aconteceu ali, o que aquilo marcou na tua carreira, e aproveitar a brecha pra você falar sobre o tema um pouco também. Cara, naquele jogo, foi um jogo contra o Dependente, foi umas quartas de final. Cara, aquele jogo já tava muito quente, né, porque a gente começa perdendo o jogo. O Laranjeira mete um gol de fora da área, 1x1. Já tava rolando muita briga, muito xingamento de ambos os lados. E aí o João Pedro sofre um pênalti bem no finalzinho do jogo. Pra acabar o jogo, eu era o cobrador oficial na época. Peguei a bola pra bater, eu sempre demoro, espero esfriar, olho o goleiro, olho o posicionamento do goleiro, vejo se o goleiro tá afobado ou não. Aí sim, depois que eu vou correr, então nessa é a minha demora pra bater. Eu escuto o jogador do Dependente me chamando de Negri Mundo, de Macaco. Na hora eu parei, porque foi muito claro, fui naquele círculo ali. Mas só você ouviu o arbitragem, ouviu os companheiros? O João Menezes, que era o zagueiro da época, também ouviu. Na hora falou também. Na hora eu virei pro juiz, falei que eu não ia bater o pênalti, até ele tomar uma atitude. Ele falou, bate o pênalti que eu vou acabar e vou tomar uma atitude. Porque já era bem o final do jogo mesmo. Aí logo eu bati o pênalti, fiz o gol. E naquele momento que, pra desabafar, pra tirar aquele peso, eu fui direto na câmera e falei. Que eu tinha muito orgulho da minha cor. E assim que acabou o jogo, rolou briga, rolou tumulto. O juiz me chamou pra conversar na sala. Falou que, ó, amanhã de manhã, bora, você quer fazer um boletim de ocorrência? Enquanto o jogador, eu falei, eu quero fazer um boletim de ocorrência. Aí no outro dia de manhã, eu, o Carlos e o Brasil, fomos na delegacia e abrimos um boletim de ocorrência. E como foi pra você, Miranda, passar por isso? Em pleno século XXI, você já tinha passado por isso outras vezes na base? Foi a primeira vez? Cara, dentro de campo, foi a primeira vez. Pô, eu lembro que quando acabou o jogo, eu ia pro vestiário, eu começava a chorar. Porque dentro de campo, assim, no momento, naquele lugar que eu me sinto mais à vontade, mais acolhido pros meus companheiros, escutar aquilo, é, pô, naquele momento foi como se eu levasse um soco, tá? Sabe? Pô, doeu no coração. Falei, caraca, será que eu escutei isso mesmo, cara? Falei, caraca, que loucura. Aí, pô, depois eu chorava dentro do vestiário, mas naquele momento, dentro do campo, foi a primeira vez que eu tinha ouvido aquilo. E como é que foi a relação com o Vasco naquele momento? Porque, assim, acredito que talvez naquele momento você se sentiu no clube certo. Porque o Vasco tem toda essa história de luta contra o racismo, houve uma conversa interna do Vasco contigo. Sim, sim, sim. A gente, desde a base, a gente sabe a história do Vasco, a gente sabe que tem que se pronunciar quando há alguma coisa de errada, quando acontece algo desse tipo. Então, o Vasco, mais uma vez, me dá, pô, se eu ficar aqui agradecendo o Vasco, vou ficar até amanhã. Então, por mais uma vez, eu sou eternamente grato ao Vasco pelo suporte que me deu, principalmente depois do jogo. Eu não consegui mexer muito no telefone, porque começou a chegar muita mensagem de torcida, principalmente, me dando apoio. De companheiros de outros clubes, principalmente, me mandaram muita mensagem, desejando forças. Então, logo no dia seguinte, o Vasco me deu todo o apoio, todo mundo me mandou mensagem. O Carlos Rio Brasil, que na época me levou na delegacia, também me deu todo o suporte, também. Então, o Vasco foi como uma mãe e um pai para mim.